Então vamos aqui para a nossa quarta questão, vai ficar bem calcada, tá? Olha lá, olha. Quantos isômeros ópticos existem neste composto? Tá? Aí eu tenho C dupla O, C L, C F, F, C H, O H, C dupla O, O C, O H, O H, C F, O H, C, F, O H, C, BR, célula 3, e C, dupla O, OH. Resposta. A, 3, B, 6, C, 12, D, 24, e E, 48. O que é fundamental aqui? Fundamental aqui é isso aqui. O número de carbono não sabe? A zega está lá. Deixei a zega para chamar a atenção de vocês. Não pode ter carbono assimétrico, não tem dúvida. Não tem que ter carbono. Não tem carbono com dois álbuns iguais, dois álbuns iguais, dois álbuns iguais. Não pode ter carbono assimétrico, não tem isso ou isso, que é a mesma coisa. Esse ou esse, que é a mesma coisa. Esse ou esse, que é a mesma coisa. Esse ou esse, que é a mesma coisa. Então, você tem que ter régua. E, olha o certo. Tem questões que é assim, nesse estilo aqui, fechada. Resumindo, tem que achar que é bem aberta assim. É fácil ver. Aí você vai lá. Onde é que tem dupla? Aí, olha. Não pode. Onde é que tem dupla? Não pode. Não tem que conservar. Onde é que tem dupla? Não pode. Qual é a outra partida? Onde tem carbono ou carbono são álbuns iguais? Ó. F e F. Não pode. Ó. 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 Sobre o resto, que é diferente, ó. Sobre o resto, que é diferente, ó. E sobre o resto, que é diferente, ó. E sobre o resto, que é diferente, ó. Aí você descobre que o N é igual a 3. Que é a finalidade aqui, ó. O N tá aqui, ó. O N tá aqui e o N tá aqui. Então, vamos ver se vai com os ônibus ativos. Qual é a forma? 2 é a vala N. 2 é a vala N. 3 é a vala N. Que é quanto? 8. Vai para os ônibus inativos. Qual é a forma? 2 é a vala N menos 1. É. 2 é a vala N menos 1. Que fica 2 até N. Tá aqui bem claro. 3 é a vala N. 4 é a vala N. Número de carbono na cimera. Ou número de carbono mineral. Vai que é 2, 3 menos 1. Que fica 2 a 2. Que é 4. Já tem o ativo. Já tem o inativo. Agora faltou. O. O. Para os homens. O. Quem é O? É somar o nativo que ele contou com o nativo. O que é nativo? Real. O que é nativo? É o virtual? É o abstracto? É a fantasia? Então, aqui nós vamos falar soma do A mais a soma de. Quanto foi A? Oito. Quanto foi A? Quatro. Doze. E qual é a nossa opção? Pronto. Então, aqui está. O que é fundamental resolver. Agora, vamos alivar outra coisa. Que depende ainda desse. Doze. 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 Não é na obra, isso é a isomelia óbrica. Existem os outros chamados assim, desestralgios. Existem outros chamados levogios. Essa palavra desce significa assim, algo que está para direita. Direita. Isso significa algo que está para esquerda. Em química, tudo que está para a direita, vamos chamar assim, de O, D. O que está para a esquerda, em química branca, é chamado de L. Vou dar dois exemplos aqui. Perceba aqui. A, esse concordo. C, dupla O, H, C, O, H, C, C, E. E C, H, H e E. Recebo B. C, dupla O, H, C, NH2, H, C, OH, H, B. Só ocorre sobre O, H, 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 C, H, C, H, C, H, C, H, C, H, C, H. C, H, C, H, C, H, C, H, C, H, C, H, C. Essa é a forma dele, tá? Só agora tem uma coisa que deve estar aqui. Olha qual o outro agora. Estou olhando em frente. Onde é que estão os carros nas pedras? Olha onde estão os grupos. Os grupos. Grupo do albeído. Grupo da mina. E o grupo do alto. Estão para a esquerda. Então aqui é... Me dá para cá. Vamos ver uma coisa diferente aqui. Forma... Desão ou desinho? Aqui é... A forma... É a desão e a desinho. Como é que você quer? Se você olhar assim. Está para a esquerda. Está para a esquerda. Está para a esquerda. Se você olhar aqui é o grupo. Não é grupo. Aqui é a do hidrogênio. A do gló. A do hidrogênio é grupo. Então para a direita. Aqui é a forma de. E a forma é. Na próxima aula eu vou me explicar isso aqui. Com tranquilidade. Resolvo questões. Mais uns 15 minutos. A desonaria a obra termina. Meu muitíssimo obrigado. No fundo do meu coração pela aula. Está aqui a distribuição do professor Gilson. Com isso. Representando maior da educação na Câmara Municipal. Estou concorrendo com a vaga, a vereador, na Câmara. E estou à exposição dos meus alunos. Parra dos meus alunos. Meus amigos que queiram me ajudar. Nessa caminhada maravilhosa. Democrática. Sem corrupção. Sem atentado. Com muita transparência. Com muita verdade. Com muito amor. E paz. Muito obrigado. Bom final de semana. Estudem. 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 Encontrem a educação. Lá no horizonte. Que é a saída da nossa vida. Muito obrigado.